Música Estamos aqui hoje representando o movimento Itaparica Alerta buscando exercer nosso poder de cidadão por uma Itaparica melhor. É um dia histórico, desde o início da gestão tem um questionamento sobre esta empresa Arquitec, empresa de limpeza urbana e hoje a gente vai buscar o esclarecimento. Portanto, nada melhor do que ter informações da Casa do Povo. Eu acho que Itaparica precisa ter respeito e os representantes legítimos do povo têm que dar uma explicação. Esperamos que os senhores vereadores receberem a nossa notificação, o nosso pedido, que eles façam o papel deles, ou seja, investigar e verificar se o que está aí dizendo, se aquilo que nós estamos falando procede ou não. Nós, ao entrar com o pedido, o presidente da Câmara vai ter um prazo para aceitar ou não e enviar as comissões. Mas nós estaremos de olho tentando acompanhar de perto para que não haja transversação. Esse é o momento que nós estamos querendo que Itaparica volte a florescer. Nós sabemos das mazelas, nós sabemos dos entraves, nós sabemos de tudo o que está ocorrendo. Porém, está aqui documentado. Queremos uma resposta positiva ou negativa, mas que a resposta venha. E este é um momento de reflexão muito grande para o nosso povo itaparicano. Nós que o elegemos e colocamos no poder para administrar o nosso município, ela tem por obrigação de nos dar explicação sobre o que está acontecendo com essa empresa ECTEC. Por isso, eu estou aqui em prol do meu município e do meu povo. E este é um momento de reflexão.